Bom, agora há pouco aqui no Jornal da Manhã nós entrevistamos o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, assunto a reforma da Previdência e esse assunto continua aqui no nosso Jornal da Manhã agora com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, bom dia, aliás por imagens aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, governador. Bom dia, bom dia aos amigos da Jovem Pan, é um prazer conversar com vocês. Governador, amanhã tem uma reunião com os governadores para debater uma carta em apoio à permanência dos estados na reforma da Previdência. Por que é tão decisivo que os estados continuem na reforma? O mais importante de se salientar aqui é que o Brasil, vejam, depois de termos um processo de recessão econômica de dois anos, lá em 2015, 2016, termos tido uma tímida recuperação econômica, crescimentos muito baixos, 1%. Esse ano, em que esperávamos crescer 2%, já vão se revendo as perspectivas de crescimento de 1,5%, enfim. Muito pouco, muito baixo o crescimento em função da falta de confiança na nossa economia por parte de investidores. E essa falta de confiança vem em função de o país ter um déficit fiscal absurdo e que se replica nos estados e também nos municípios, o que sugere a quem tem recursos para investir que o nosso país vai quebrar, já está quebrado e vai ter um risco de bolado só ali na frente. Por isso, a reforma da Previdência é importante para sinalizar que esse país não quebra, que ele terá capacidade fiscal futura e, assim, recuperar confiança de investidores. Se você faz meia reforma, se você fizer uma reforma apenas que atenda à União e não aos estados, você vai dizer, olha, a União não vai quebrar, mas os estados poderão quebrar lá na frente e vão pedir socorro à União, que, por sua vez, terá dificuldade de atender a todos. Então, é nesse sentido que é importante ter clareza de que uma reforma da Previdência, feita pela metade, é como quase nenhuma reforma, porque você vai deixar espaço para que continue a doença nos orçamentos, nas finanças dos estados e dos municípios, que depois terão que socorrer aquele que não tiver feito a sua própria reforma. Se nós fizermos reformas aqui, já fizemos muitas aqui no Rio Grande do Sul, a alíquota já está em 14%, já existe Previdência Complementar aqui no Rio Grande do Sul, o que nós queremos é que o restante do país esteja também saudável para que não sejamos todos, enquanto brasileiros, de uma federação, chamados a socorrer aquele que não tiver tido a responsabilidade de fazer a sua própria reforma. Governadora, Denise, bom dia. Nessa questão dos estados, o senhor vê uma dificuldade mesmo de cada estado e mesmo as prefeituras conseguirem a aprovação dos moldes da reforma da Previdência que virá a ser aprovada em cada localidade, porque os parlamentares, pelo menos uma boa parte, estão preocupados com a responsabilidade que terão de arcar pela aprovação dessa reforma de uma maneira automática nas bases eleitorais. A gente sabe que isso está pesando muito, até mais do que a responsabilidade em relação ao ajuste das contas. Haveria essa dificuldade mesmo de implementação nos estados? Olha, Denise, a dificuldade, ela se dá no sentido de que você tem uma proximidade aqui com corporações e grupos que fazem a sua pressão. Bom, eu não tenho nenhum medo de pressões. Nós já enfrentamos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, neste primeiro semestre de governo apenas que temos, o fim da licença-prêmio para servidores, o fim da contagem de tempo ficto, que era o servidor que fizesse concurso público para o Estado, tendo já prestado algum tipo de serviço público em outra, numa Câmara de Vereadores, numa Prefeitura, ele entrava já no governo do Estado contando o tempo anterior para ter vantagens e benefícios. Estamos conduzindo toda uma discussão de privatizações. Tiramos da Constituição do Estado a exigência de plebiscito e já encaminhamos para a Assembleia Legislativa os projetos de lei para privatizar a companhia de energia, a companhia de gás, a companhia de mineração do Estado. São diversas brigas que o nosso governo compra para modernizar a máquina pública e conseguir equilibrar finanças e termos um Estado mais moderno, mais ágil, focado no que é essencial. Bom, se o Congresso Nacional deixa de atender a todos os estados e municípios nessa reforma, além de ser um ato inconsequente, porque vai manter a possibilidade de doenças no corpo da federação, que depois vão chamar a União a socorrer, como eu falei, também nós vamos ter que optar onde vamos aplicar o capital político. Eu tenho um capital político, do qual eu venho das eleições, e eu tenho que escolher onde eu vou investi-lo, naquilo que é mais importante, naquilo que é essencial para o nosso Estado. Se eu vou ter que investir capital político em algo que poderia ter sido resolvido no Congresso Nacional e não foi, eu vou ter que decidir aqui em nível local o que eu não vou fazer para que eu possa fazer o que já podia ter sido feito antes. Compreende? Capital político você tem que escolher. Estamos ao vivo para toda a rede Jovem Pan. Agora há pouco entrevistávamos o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falando sobre a reforma da Previdência. Amanhã os governadores vão discutir uma carta em apoio à permanência dos estados nessa reforma. O governador de volta aqui conosco estava respondendo a uma pergunta da nossa Vera Magalhães. Vera, quer só repassar? Pois é, eu perguntava sobre essa questão que os deputados têm levantado, de os governadores e prefeitos se eximirem justamente de gastar uma parte do seu capital político obtendo algum tipo de ratificação, de confirmação das Assembleias e Câmaras. O que o senhor acharia de uma saída intermediária que sim, incluísse estados e municípios na reforma, porém exigisse que em seis meses, ou sabe-se lá em que prazo, as Assembleias e Câmaras tivessem de chancelar essa decisão? Vera, como eu ia dizendo, parece que a gente quer poupar capital político para ficar numa boa, como se a vida do governador fosse, ou do prefeito fosse ficar indo a festas e jantar e qualquer coisa. Não, a gente quer capital político para poder investir onde importa na nossa comunidade também, como qualquer governante precisa fazer. Eu tenho aqui muitas brigas para fazer no Estado do Rio do Sul, já falei, privatizações, outras revisões de estrutura de carreira de servidores públicos e mesmo a reforma passando na íntegra, como ela pode passar, ela vai exigir que nós, por exemplo, temos que encaminhar para a Assembleia Legislativa a possibilidade da criação de uma contribuição extraordinária de servidores públicos para ajudar a reduzir o déficit existente. Então, nós temos várias demandas a serem atendidas em nível local que vão exigir investimento de capital político, como eu lhe disse. Agora, pra mim, esse é o plano A, esse é o que tem que prosperar. Os deputados têm a oportunidade de fazer um grande bem ao Brasil. E depois, se uma Assembleia Legislativa não fizer a sua reforma, se o Estado não fizer e lá na frente quebrar, quem é que vai ser chamado a socorrê-lo? É a União. E a União é a soma dos Estados. Todos os brasileiros de todos os Estados, todos os outros que tiverem feito a sua parte, que estiverem saudáveis porque ousaram fazer as reformas, vão ter que pagar a conta daquele Estado que não tiver tido a mesma responsabilidade. É por isso que é importante ter uma reforma nacional que coloque em condições de igualdade os Estados, em benefício da própria federação, do ponto de vista de deixar a nossa federação saudável politicamente, se não, se torna instável o nosso pacto federativo na medida em que um mantém a sua alíquota em 11%, tem um déficit astronômico e aí quebra e todos nós vamos pagar a conta dele. Não está correto isso. Governador, e só pra gente fechar, a pergunta que vem de Brasília é de Josias de Souza. Josias. Governador, bom dia. O presidente da Comissão de Reforma Previdenciária, o deputado Marcelo Ramos, diz que carta de governador não representa voto no Congresso. Ele insinua que essas reuniões entre os senhores podem se transformar numa perda de tempo se os governadores não arregaçarem a manga e forem pra dentro do Congresso obter votos. Eu perguntaria quantos votos o senhor acha que obterá da bancada, não só do PSDB, mas da bancada estadual, e segundo, se o senhor sente que entre os governadores há gente fazendo jogo de cena? Eu lhe digo, Josias, que de fato a questão das cartas, eu acho que são uma expressão legítima de posicionamento. Eu inclusive fui dos governadores que trabalhou para que a última carta transformasse-se de uma carta de repúdio para uma carta de apoio à manifestação, à inclusão dos estados. Eu acho que não se pode repudiar aquilo que não aconteceu. Você tem que trabalhar em apoio à reforma e concordo que não deve se manter apenas na manifestação em cartas. Por exemplo, eu mesmo amanhã participarei da reunião com os governadores na parte da manhã e convidei os deputados federais e senadores do Rio Grande do Sul, todos eles, para um almoço logo em seguida em que estarei conversando com eles sobre a importância da reforma e os impactos no estado do Rio Grande do Sul. Mobilização direta, clara, para que nós possamos mobilizar as nossas bancadas. De fato, o governador não tem votos na Câmara Federal e o poder de influência dele se torna muito reduzido na medida que os próprios estados estão com dificuldades, como o estado do Rio do Sul está, do ponto de vista fiscal, nós temos pouco a oferecer em termos de benefícios de entregas nas suas bases eleitorais, porque o estado tem pouco poder de entrega, diferente do governo federal, que consegue emitir títulos da dívida para se financiar e acaba tendo como condições de ainda aportar recursos para cá ou para lá, para investimentos. Ainda tem as questões das emendas parlamentares e tudo mais, então o governo federal ainda tem um poder de influência junto às bancadas do Congresso, que os governadores não têm hoje em dia. Então, de fato, eu entendo que a manifestação dos governadores deve transceder as cartas, deve ter mobilização clara e eu não entendo que haja governadores fazendo jogo de cena, mas entendo que, de fato, há que se ter uma demonstração mais clara dos governadores, da importância da reforma da Previdência, o que não se dá apenas através de cartas, deve se dar através de um trabalho político efetivo junto às suas bancadas. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan, boa semana para o senhor. Obrigado, um bom dia, uma boa semana para todos.